Gente, hoje é 12 de outubro de 2021. Tá aqui uma lavourinha de feijão plantada, o café. Um dia que eu tenho um prazer enorme de fazer um vídeo com carinho e amor. Quero ver se eu consigo fazer um vídeo rápido. Vídeo de um minuto e meio pra não aumentar muito tempo pro pessoal compartilhar e ver. Dia do engenheiro agrônomo. O que é um engenheiro agrônomo pra quem não conhece? Que vai ler uma amostra de terra, né? Estuda quatro anos estudando na faculdade, há cinco anos estudando. Ele pega uma amostra de terra aqui, uma análise. Faz todas as nossas recomendações, entendeu? De adubação em geral. Aumenta a renda pras famílias. Desde a mais pequena até das fazendas em geral. Seja na bananicultura, no abacicultura. Seja em qualquer tipo de fruta, cana, café, soja, milho. Todas as culturas. Que maravilha, que é a benção de um agrônomo que estuda. Dedica cinco anos da sua vida. E mais cursos e experiências pra trabalhar. Aumentar a renda de todos os pequenos produtores, familiar, grandes e fazendas e tudo mais. Dia 12 de outubro de 2021. Dia das crianças. Dia do nosso senhor apreciado. Dia do agrônomo. Eu, Valdinei dos Veira, aqui do sítio de Guatapará, Parabéns do agrônomo. Todos os engenheiros agrônomos. E todas as crianças do nosso Brasil e do mundo. Fica todos com Deus. Um forte abraço. Que Deus abençoe todos vocês. Que estudam, fazem essas análises de terra pra nós, né? E que acompanham e trabalham com carinho e com amor. Beleza, gente? Valdinei de Oliveira, do sítio de Guatapará, Muzambi e Minas Gerais. Agradecer em nome de todos os produtores do nosso Minas Gerais, de São Paulo, do Brasil e do mundo. Fica com Deus. Parabéns mais uma vez.